E aí, pessoal! Hoje eu estou enfrentando o Neste nas ranqueadas! Ele vem ajeitar o Zangief, colocando a coluna dele no lugar. Eu vou fazer aqui... Minha partida, dando meu pequeno copo e meu mix-up. Toma! Deixei tonto vendo um passarinho. Aí não, né, amigo? Vai ficar pulando aí do meu lado. Tá pedindo pra morrer. Ah, não. Tentei agarrar lá em cima, achando que ele ia pular. Ali eu tentei fazer a leitura de novo. Onde é que eu tô? Eu não acredito, mas tá bom. Deixa ele dar o especial dele. Vai pra lá. Aí não dá, né, Vadia? Vai ficar aí pulando toda hora. Ah, só falta o Riskin! Tentei errado. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Eu ia dar... Oriar, meu... Olha só, que raiva. Agora você vai ver. Ficar mais esperto agora. Vai pra lá. Vem. Tá achando o quê? Que eu não tô de olho. Agora você viu que é o melhor! Nesse eu vou ficar bem esperta pra... Dando aqui o meu combo. Para de me agarrar, porque eu que agarro, tá? Pode ficar dando com isso. Agora vai. Toma aí. Ai, que... Eu errei. Vem, esqueceu do meu V-Treeky. Vai sozinho. Vai pra lá. Para de pular. Eu não tô entendendo porque ele tá pulando e não pra trás. Deixar ele aqui no canto. Fica aí. Não! Calma aí. E aí, na sua cara. Ficou nervoso, né? Vai que eu tô indo pra cima. Olha! Como assim? Vai pra lá! Olha, me enganou. Colpe baixo. Literalmente. Toma! Vai pra lá. Segurando! Senta! Mata as hemorroidas! Meu, você só me agarra porque eu errei em cima, né? Calma aí. Não! Vai pra lá. Vai pra lá. Vou te agarrar, cara. Adeus! Morri! Pessoal, espero que todos tenham gostado. Se puder, deixa seu like, se inscreva no canal e até mais! Tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho para 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 o